Carolina da Silva, de 16 anos, está desaparecida há uma semana em Uberlândia. A adolescente sumiu depois de sair de casa, dizendo que ia para um curso. Cadê você? Foi a última mensagem enviada pela tia para a sobrinha, Carolina da Silva Rocha, que tem 16 anos. Foi há uma semana. E até agora, a pergunta segue sem resposta. A jovem mora aqui no bairro Pequiz, em Uberlândia, junto com a tia. Na última terça-feira, ela saiu de casa dizendo que iria para aula em um curso que se matriculou recentemente. Agora, o que ninguém imaginava é que, naquele dia, Carolina não mais voltaria para casa. A última vez que eu vi ela foi na terça-feira, dentro de casa, quando ela saiu para comprar os cadernos da escola e do curso, arrumou a mochila do curso, tomou banho, se arrumou e falou, estou indo, senão eu perco o ônibus. E aí, ela saiu. Na minha cabeça, ela foi para o curso. E quando foi uma e meia da tarde, ela mandou um áudio para mim, de WhatsApp, falando que o WhatsApp estava com problema e precisava desinstalar. Aí, eu liguei direto para ela e falei, ó, quando chegar no curso, então você instala novamente. Aí, ela falou, então tá. E depois disso, eu não falei mais com ela, não consegui mais falar, porque na minha cabeça, eu achei que ela estava no curso, que ela ia sair do curso e ia vir embora para casa. Quando foi mais ou menos seis horas da tarde, eu liguei, mandei uma mensagem no WhatsApp, cadê você? E ela não respondeu, eu liguei. E só dava desligada. Foi aí onde foi a minha preocupação. Então, na quarta-feira, eu liguei na instituição onde ela faz o curso. Eles me falaram que ela não tinha comparecido no curso, não foi porque ela assina uma lista de presença. E depois disso, eu não tive mais notícia dela. Eu entrei em contato com o Conselho Tutelar e fui no posto policial e fiz um boletim de ocorrência. A Gabriela é quem tem a guarda da menina. Ela conta já ter tentado de tudo em busca de informações. A única pista foi uma carta deixada pela garota. Ela diz que sente muita saudade dos irmãos dela, que moram longe, e que tem muita saudade deles e que tenta entrar em contato com eles e não consegue. Até porque eles estão num abrigo. E ela fica muito triste por isso e também diz que tem muita saudade da gente e que quer cuidar da gente, mas eu não entendi o porquê que ela sumiu assim. Independente dos motivos, o que a Gabriela quer é saber o que aconteceu e onde está a sobrinha Carolina. Carol, minha filha, a tia te ama. Volta pra casa. O tio me sente saudade, papai. A gente tá sentindo muito sua falta, filha. Não faz isso não, vem embora. Você tem um futuro pela frente. Eu sempre falei isso pra você. Você não tem nada que se preocupar. A gente tenta achar uma outra forma de você falar com seus irmãos. Mas vem embora, minha filha. Eu te amo muito. Você tá sentindo muita... Eu não sei, mas eu não sei. Tô sentindo muita falta sua. Sua avó, todo mundo tá à procura de você. Não faz isso. Vem embora. Eu não consigo imaginar o que é que tá passando na cabecinha dessa menina. Porque é uma menina, gente. Tem 16 anos. Ela perdeu a mãe. Longe dos irmãos. Numa cidade que não é a dela. Longe das pessoas que ela ama. Uma menina de apenas 16 anos. Que tem enfrentado o mundo. E enfrentado muita coisa pra se manter de pé. É uma cabecinha que tá bem confusa nesse momento. Só que essa carta que foi encontrada pela família, ela não é em tom de despedida. Ela é uma carta em um tom de desabafo. Ela faz ali uma... É como se ela estivesse escrevendo uma carta pra mãe, que ela já perdeu. Então ela diz, mãe, eu tô com saudade de vocês. Eu quero muito falar com os meus irmãos. Você está fazendo muita falta pra mim. Eu amo vocês. Eu nunca vou deixar vocês. Eu ainda vou cuidar de vocês de novo. Eu prometo pra você, tá? Essas são as palavras dela. Ela abre essa carta, esse desabafo, dizendo que ama a mãe, que está com saudade dessa mulher. Que ela está com saudade dos irmãos. Que ela está sentindo falta da vida que ela tinha antes. Não é que ela não ame essa tia. Ela fala da tia na carta. Ela gosta dos familiares. Mas é uma menina que sofre muito com a perda da mãe. Uma menina que sofre muito com a distância dos irmãos. Esses irmãos que ela não tem muito contato por estarem longe. Ela fala ali a todo momento, eu vou cuidar de vocês. Eu vou voltar a cuidar de vocês. Eu tô morrendo de saudade. É um desabafo de uma menina que está sofrendo. É o desabafo de uma menina que só queria ter a família reunida de novo. Uma criança que está perdida neste momento. E que precisa muito de oração e de amor. Eu tenho certeza que a Carolina está aqui na cidade. Deve estar na casa de algum coleguinha. Deve ter tirado aí, tomado essa atitude impensada de sair de casa no momento de desespero. E a gente está divulgando a foto da Carol na expectativa de que você, meu querido telespectador, minha querida telespectadora, possa nos ajudar nessa busca. Porque a busca pela Carol agora é uma missão nossa também. Você que está assistindo a gente em toda a nossa região, preste atenção nesse rostinho. Carolina, 16 anos, estudante. Uma menina que saiu de casa dizendo que ia para o curso que ela já fazia. Uma menina muito dedicada, mas que nesse momento enfrenta muita luta interna. E que precisa de todo o nosso afago. Que precisa aí de acalento. E que precisa do nosso apoio. Qualquer informação que você tiver sobre a Carol, mande para a gente no nosso WhatsApp. Ele está à disposição de você aí de casa 24 horas por dia, 7 dias por semana. A qualquer momento você pode entrar em contato conosco. É só mandar sua mensagem no 9988-29988. E eu peço encarecidamente que nesse momento você feche os seus olhos por um segundo. Coloque a Carolina nas suas preces. E só peça para que ela volte para casa bem e com saúde.